Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E a te render glória, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei E a ti eu canto glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai E toda minha alma deseja por ti E junto com os anjos cantarei E a ti eu canto glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cante agora, vai Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia